Por mais que eu tente eu não consigo te esquecer O meu sorriso, a tua voz, a mim e dizer Coisas que eu amava ouvir Mas eu vacilei e hoje não tenho mais você aqui O teu olhar perdiçou em mim O teu tempo me ficou aqui Nas lembranças eu não esquecerei Nas fotos não apagarei Pois eu sei de você nunca desistir Me lembro dos momentos em que passamos juntos Cada sorriso me lembro de tudo Já não consigo mais viver Quero você O teu olhar perdiçou em mim O teu tempo me ficou aqui Nas lembranças eu não esquecerei Nas fotos não apagarei Pois eu sei de você nunca esqueci Me lembro dos momentos em que passamos juntos O teu olhar perdiçou em mim O teu perfume ficou aqui O teu perfume ficou aqui Nas lembranças eu não esquecerei Nas fotos não apagarei Pois eu sei de você nunca esquecerei Nas fotos não apagarei Nas fotos não apagarei Obrigado.